E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem, estamos aqui continuando o Jornada da Rússia e episódio muito, estou com o Dad, se apresentei, cara. Eu, que é o Dad. Oi, Dad. Quanto tempo que a gente se passa, é diferente. Pois é. A pantalla, eu não sei, é eu aí, eu aí. E aí, galera, se vocês perderam os episódios passados, confere lá, deixe na descrição e já vou falar pra vocês. É esse episódio, vamos para o Bunker. O Bunker, ali na frente, vai ser tenso, não sei quanto tempo que a gente vai durar vivo lá dentro, mas caso vocês acham que deveríamos continuar no Bunker, bora deixar o like aí que aí a gente vai saber se continua no Bunker ou não. Mas por enquanto ele só vai dar uma vasculhada de leve por cima, porque o Bunker é grande pra caramba. Deixa aquilo ali, depois a gente colhe. Eu acho que a gente aguenta um pouco, pior que a gente não tem nada pra comer, mas vambora. É, mas não tem num dos baús ali. A gente não tem cama? Não. Certeza? Sim. Ah, a gente deveria ter cama, hein. E agora? E agora que vamos sem. Tem uma coisa que a gente pode fazer, mas vamos sem, pra dar mais emoção. Vamos. Porque, toma cuidado, viu? Não morre. Eu vou tentar. Eu vou tentar, não. Tá com a lanterna? Eu tenho a minha aqui na cabeça, cadê a sua? A minha tá guardada. Lau? E eu te dei, hein? Eu guardei. Eu vou ver se eu consigo clã pra fazer cama aqui enquanto isso. A gente vai ter que ir nesse caminho aqui mesmo. Nossa, mas quantos zumbis bombeiros, meu Deus. Oi, zumbi. Cadê a lanterneia? Eu deixei alto pra caramba isso daqui, pra conseguir escutar os sons lá do bunker. Então, não liga se os sons dos zumbis estiverem mais altos que a voz do Dead. Dead, fala mais alto, beleza. Mais alto. Obrigado. De nada. Aí, vamos ver. Opa, vamos pegar. Pega o flare ali atrás. Pega o flare, né? É bom ainda. É. Vai ajudar lá dentro. Machado, você quer machado? É melhor que o meu taco de rock? Uh, tem um filtro aqui. Ah, pega o machado por garantia lá. Você já vai testando os zumbis. Vê se eu consegui comigo. Eu vou de machadão mesmo. Ah, tá mais ou menos. Mas eu vou levar. Eu tô vendo se eu consigo roupa. Acho que eu consegui roupa pra fazer pra mim uma cama. Nossa, você deixou uma água 77% aqui. Ah, já pega aí já. Eu não consegui uma roupa pra fazer uma cama. Tá aqui uma roupa aí. Calma aí, galera. Eu vou fazer um corte. Só pra gente conseguir a roupa pra fazer cluffy. É cluffy, não pra fazer nossa cama aqui. Aguenta as pontas aí, é rápido. Deixa eu ver. Três, seis, nove, doze. Quanto você tem aí? Não sei. Eu vou dar suveito. Suveito. Vamos lá, tem o suficiente. Vamos pra casa. Já tem o mochilo? Tem. Leva o táxi, eu levo o carro feliz. Achamos o carro feliz. É logo ali. Cuidado que você tá que tá pra explodir. Não bate em mim. Não bate em outro carro. Não bate no poste. Ok. Ah, safado, toma cuidado. Tranquilo, acho que agora dá pra gente tá craftando aqui. Vamos lá. Eu vou fazer a cama mais simples mesmo pra gente não perder tempo. Aqui. Já dei claim. Consegui o que eu faz aí? Não, onde que faz? Você já tem as cloths necessárias? Ela é em cima na... Na penúltima lá, a fornitura. Foi? Foi. Pronto, vambora. Vambora, tch. Fiz uma troca justa aqui. Ih, pior que você deu um tomate pra mim, desculpa. Você tem suco ou algo de comer aí? Tem. Eu tenho pra subir, eu acho. Demorados. Mas bora lá. Só tem uma coisa pra comer e uma água. De boa, eu arrumei mais alimento aqui. Coloca a sua bandagem no 3, tranquilo? Tá. Deu claim nessa cama, né? Já. Vambora, só vai. Bora, tch. Reto. Tudo adiante. Vamos entrar pela descida do normal, não pela escada. A gente vai morrer. Vamos morrer. Ele vai morrer. A gente vai morrer. Morremos. A gente vai ter que dar a volta. Tem um... Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Tem um de fogo bem no meio do caminho. Ah, que vacilo. Ah, não. Estou vendo. Ali é a entrada. Essa canterna, né? Tô. Não tá equipado, só quero ver. Joga no 2. Tem como jogar no 2? A lanterna no 2 e a arma no 3. Você vai ter que ficar trocando, tá ligado? Calma aí. Ah, não. Certeza que a gente vai entrar aqui. É a ideia do episódio, né? É a ideia do episódio. Galera, bora deixar o like aí, hein? Vamos lá. Ok. Eu tô já escutando o som de zumbi aqui. Não tô muito feliz com... Ih, tá ficando escuro, Dead. Olha o som. Eu vou sumir. Tchau, Dead. Eu também vou. Só tô vendo o seu nick. Caramba. Deixa eu ver aqui como é que tá o som do negócio. Tá no máximo. Espero não morrer surdo com o zumbi. O bom é que o meu tá na cabeça, Aloysio. Tá agachado? Tô, mas não vai adiantar nada. Aloysio chama a atenção deles. Tô vendo um ali. Calma aí. Eu vou ficar de pé. Calma aí. Quer que eu vá lá? Tipo, ilumina daqui, ó. Sim, vai então. Se eu chegar mais perto, ele vai vir. Cuidado. Errei a cabeça. Beleza. Foi. Olha, tem munição aqui, ó. Munição do quê? Daquela arma russa. Aqui. Pera aí. Calma aí. Aqui. Isso. Iluminou. Era só isso. Tem um zumbi. Iluminai. Você vai? Ah, tem uma calça aqui. Já era. Alguém perdeu as calças na corrida. Pior que tem um zumbi aqui do outro lado, mas não sei se... Desconsegue. Olha, que lado nós vamos? E aí, qual lado você escolhe? Não sei, eu tô seguindo a luz. Escolhe um lado aí. Vamos perda. Vamos pro outro lado. Ah, meu Deus. Ficou escuro. Tô vendo, vai. Tô indo pela luz. Vamos para cá. Ah, não. Acho que essa aqui é área aberta. Eu acho meio arriscado a gente já vir de cara na área aberta. Eu falei pra ele lá do outro lado. Oh, tem um desenho ali. Tem um acampamento aqui. Militar. Vira pra direita lá. O que que tem lá? Tem nada. Beleza. Só que eu ia ver se não tem zumbi, né? Você tem lanterna, tá ligado, né? É, mas eu não consegui equipar. Vai ficar aqui. Vira tudo pra direita. Ilumina para mim lá. Alumia. Pega. Ai, que é uma lanterna. Deixa eu pegar minha lanterna. Nossa, o que tem de lanterna aqui espalhada? Uh, melhor. Ok. E se sou uma cabra aí? Não tô gostando. É ruim. Nas barracas militares nada? Não fui ver. Eu fui ver os banquinhos. É, eu também. Ó, tem uma camisa militar aqui. Tem uma faca militar que tá boa. Tem uma granada de fumaça. Tô vendo caturros ali. Bem na parte de baixo. Deixa eu ver se eu peguei o filtro. Ah, tá, eu peguei. Você mata ele? Ah, peraí. Tô vendo aqui dentro. Eu mata. Ixi. Tranquilo, matei. Sniper skia magazine. Pelo menos tem uma munição aqui pra gente. Esse som é muito macabro. Meu Deus. A gente não olhou aqui dentro, né? Aí, eu acho que não. Cuidado. Tem um rádio aqui. Aí, na casinha aí, essa daí eu olhei. Não tem nada. Beleza. Vamos lá. Que desce mais. Agora vai. Mas vamos se perder pra voltar nisso. Nada. Eu acho. Eu já nem sei como que vão. É só voltar reto. Tô vendo um zumbi lá. Nossa. Eita. Do nada eu comecei a andar normal. Deve ter corrido. Aqui é uma saída. Aquela escada. Chernobyl. Com sangue ainda. Tô de boa. Nem quer ficar aqui. Só olha. Ah não. Tá. Vamo lá. Continua. Continua. Tá tão escuro que eu me ensinei a distância que tava o meu machado da cabeça do bicho. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver pra trás, não. Ah, foi mal. Foi mal. Vai da frente, ó. Não vejo. Ai, meu Deus. Para com isso. Tem zumbi ali, ó. Para aí. Olha lá. Ele tá olhando pra nós. Será que ele vai notando essa presença? Não notou. Amigo. Vamo lá, Xabai. Vai lá. Não olha pra trás. Foi mal, Lucas. Eu tô tenso. Dá a impressão que vai vir um bicho me atacar aqui nas costas. Ai, não faz isso. Foi mal, foi mal. Aí, mata. Será que eu tô com a impressão? Olha ali pra trás. Tá vendo aquele corredor? Do nada vai vir um bicho andando pelo teto. Arrastejando pelo teto. E vai matar a gente. Eu quero sair daqui. Eu não quero mais jogar. Ai, caçamba. Calma, calma. Perdi a tecla errada. Calma, eu tô nervoso. Cadê você? Vamos embora. Calma, gente. Eu tô aqui, ó. Tá me vendo? Eu fiquei imaginando um bicho vindo no teto. Eu não quero mais jogar. Manda um tchau pra galera, vai. Tchau. Pra mim já deu por hoje. Galera, se vocês quiserem que a gente continue no bunker, bora deixar o like aí. Ajuda a compartilhar. O canal do Twitter do Odejo tá na descrição. O playlist da série também tá na descrição aí. É nóis. Tamo junto. Manda tchau. Você mandou tchau. Eu já tô nervoso. Tchau, já mandei. Então é isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo dia. Até o próximo vídeo. E partiu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto